Sei, um tempo em que eu te amei Sim, uma loucura que mal cabia Em um mundo real Nosso amor era grande e sempre te dizia Amo você Sem interferência Nunca mudava os nossos hábitos A rotina é assim Transformações sem fim Nada seria igual Um passo à frente E muitas vezes a gente Pisando fora da bola Pisando fora